Oi minha gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito legal ou não, porque eu não sei como ele vai terminar Mas eu estava aqui pensando em Páscoa e tal E eu fiquei pensando, será que as pessoas sabem como que é uma Páscoa de uma pessoa que é intolerante à lactose? Eu sou intolerante à lactose e eu vim gravar pra vocês como que vai ser a minha Páscoa não podendo comer chocolate E a cada esquina ver um chocolate Eu queria ter começado esse vídeo antes, mas eu não tive ideia de gravar esse vídeo Mas eu já fui em dois ou três mercados e eu não achei nenhum ovo que não vá à lactose Que seja para intolerantes à lactose Então a partir de agora vocês vão acompanhar comigo, talvez eu vou no mercado agora e já levo vocês E vou mostrar pra vocês, gente, tem uma diversidade de ovos, todos os sabores, jeito, tamanho e desenho Mas é muito difícil, porque eles não fazem lactose Tem mercado que não tem nada de lactose, sabe? E isso é muito difícil pra quem é, porque você vê todo mundo comendo e você também quer, sabe? E eles não pensam muito nesse lado Eu sei que é poucas pessoas, mas custa produzir somzinho pra mim, pro Lucas e pra quem é mais intolerante Então eu espero que vocês gostem Não esqueçam de deixar seu gostei, se inscrever no canal e vamos para o vídeo Gente, ó, estamos no mercado, olha o tanto de ovos de Páscoa Tem esse corredor e esse daqui Fora, aqui também, aqui E aqui também, ó Tudo com ovo de Páscoa e não tem nenhum sem lactose Então aqui no PagMenos não tem ovo sem lactose Lojas americanas também não tem Aqui não tem, então? Aqui não Loja de chocolate Não, Cacau Show Gente, segue nossa saga mesmo Segue nossa saga pelo ovo de Páscoa Sem lactose E aqui na Labesquim não tem, né amor? Não Labesquim não tem ovo, a gente vai na Cacau Show agora Aqui noivado é um anel ou uma lença? Ó, saindo da Cacau Show E só tem sem lactose, que é o que eu posso Não tem de soja, que é o que o Lucas pode Vamos lá, mas achamos Agora a saga vai ser para o do Lucas, que é mais difícil Mas vamos no mundo verde No mundo verde, voz diz que tem Vamos lá ver se tem mesmo Moça Tô procurando um ovo específico, um ovo de soja Ah, eu não vou ver Eu acho que é o choco só Isso, esse mesmo E como que tu fala que não tem um segundo mês? Porque eu tô correndo atrás disso há muito tempo Mundo verde? Então tem Tem Só que esse ano eles não vão trabalhando com isso A Né pegou barrinha, vou mostrar pra vocês Ai, tá de ponta cabeça Ó, ele é sem proteína larga Que é o do Lucas Sem lactose, que sou eu Ai, sem glúteos e com açúcar orgânica Tô me sentindo muito fit, meu amor Eu vou experimentar a chocolate abaixo de soja Vamos ver se é bom Primeira vez que como coisa assim Gosto normal de chocolate normal Normal, né? Mas não tem uma coisa, uma coisa verde Eu gosto de diferença Mas é muito bom Esse aqui, gente, agora Tem arroz É um crispy É, chocolate à base de soja Com flocos e arroz Eu não sei onde tá a câmera Deixa eu experimentar Nossa, dá pra ver os arroz, ó São muito É gostoso Não vem gosto de arroz Vem gosto de chocolate branco na boca Muito bom Copiágui também não tem Sem proteína Só achamos no Mundo Verde até agora De todos os mercados, lojas, essas coisas que a gente foi Nem na Cacau Show tinha Só tinha pra mim, que era que tinha lactose Gente, um update aqui pra vocês Da saga pelo ovo de chocolate sem lactose O que aconteceu? Eu e o Lucas foi comprar Estava assim Você deixava três órgãos lá E saia com ovo de Páscoa Estava um absurdo de caro Aí aconteceu Não comprei, obviamente O Lucas ainda está procurando Procurando outros lugares Compreendos mais acessíveis Gente, quando eu falo caro Não é um cara assim Sabe? Que é um cara mais chocolate E você compra Não, é um cara tipo Três órgãos, literalmente Aí O Lucas me tem esse óleo Que passa Olha o tamanhozinho Olha que Aparece um carrinho de bebê Porque eu já comi nessa parte Olha o tamanhozinho Ele vai lactose Mas eu estou com o meu remédio E eu vou comer só metade Porque eu não aguento, gente A Páscoa é amanhã E eu ainda não achei um ovo Provavelmente eu passe mal Mas eu vou tentar comer só metade E já estou com o remédio aqui Vou terminar de comer E já vou tomar o remédio Pra não passar mal E é isso Vou continuar com a saga De alguns Páscoa sem lactose Provavelmente já é amanhã, né, gente Eu acho que não iria achar Enquanto isso a gente fica com a dor Que é o que está tendo Eu acabei de mostrar Eu comendo, né, chocolate Que vai lactose Que vai leite E eu falei que eu ia tomar um remédio E eu comi só metade E eu tomo remédio Pra não passar mal e tudo mais E... O que aconteceu? Eu consegui comer só metade Eu comi só metade Gente, eu não comi tudo Porque eu dei um pouquinho Pra meu irmão, pra minha mãe E... Ficou outra metade lá na geladeira E eu pensei Nossa, eu comi só metade Vou dormir rápido, sabe? Vou deitar Porque eu estou meio doidinha assim Vou deitar rápido Porque... Senão vai doer Hello Olha quem apareceu Vim atualizar vocês O que está acontecendo Não posso arrumar meu cabelo Porque o cabelo está aqui atrás O que está acontecendo na minha vida, gente Nessa Páscoa Vamos lá Hoje é domingo Feliz Páscoa, pessoal E o que aconteceu? Acho... Acho... É... Eu não lembro se eu filmei eu passando mal Mas lembra que eu mostrei O ovo de páscoa que o Lucas me deu? Então Eu passei mal Porque eu comi só metade Vocês viram, gente, estou bonzinho daquele negócio E eu passei mal Eu comi só metade Eu consegui comer só metade E eu passei muito mal Sério, eu tomava remédio, não adiantava Depois desse dia Nesse mesmo dia Eu até gravei um vídeo Mais pra noite Tipo, umas 3 horas da manhã Eu gravei um vídeo Contando como foi Quando teve cobra aqui em casa E eu estava passando mal Não sei se vocês perceberam Mas eu estou meio Opegante Sempre que um dos meus sintomas É falta de ar Então eu passei mal Aí depois desse dia Eu não procurei mais ovo de páscoa Desisti E hoje é domingo Fiquei sem ovo de páscoa Porque o que eu achei Era muito caro Como eu disse pra vocês Mas olha esse daqui, gente E meu cunhado trouxe ovo E eu não vou comer isso tudo Obviamente Porque esse daqui Esse daqui é o tamanho do ovo inteiro Aquele outro ovo que o Lucas me deu Então eu penso Eu comi metade disso E eu passei muito mal Pra comer de novo Mas hoje eu vou me conter Eu vou comer Um pouquinho agora Tipo, eu acho que mais umas duas mordidinhas Aí amanhã Eu como mais uma mordidinha Depois da manhã Eu como outra mordidinha Então de pouco em pouco Eu vou vencer isso daqui Acho que eu vou demorar Uma semana Pra terminar de comer isso Pra conseguir comer e não passar mal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Eu queria muito que as lojas Fizessem mais ovos de páscoa Sem lactose Mas também Como que chama? Ovo de soja Muito importante Porque Porque o Lucas, por exemplo Só pode ovo de soja E eu só posso sem lactose Então seria muito interessante As marcas também Sabe, gente Olhar mais pra gente De verdade Eu falei isso no começo do vídeo E vou voltar a falar agora De verdade Marcas A gente existe A gente quer ovo de páscoa também Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo E acompanhar como que foi a minha páscoa Que foi com duas mordidas E um mini ovo de páscoa Passando mal E eu não consegui achar meu ovo de páscoa Quer dizer Eu achei Mas estava muito caro Como eu disse E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ano que vem Eu volto aqui Fazer outro vlog Mostrando como que vai ser a minha páscoa Ano que vem Totalmente diferente Desse ano Que cada ano É de um jeito Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que a gente não esqueça Nunca o verdadeiro significado Da páscoa Que é a ressurreição De Jesus Que a gente nunca esqueça De João 3,16 Que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para todo aquele Que nele crer Não pereça Mas tenha vida eterna Esse é o versículo Que eu mais amo Que eu Sério Nossa É lindo esse versículo Eu amo muito Gente Meu estômago está doendo Ai não Vocês viram Eu de três mordidas Eu mordi aqui Três mordidas E aqui tem uma mordidinha minha O resto foi o outro que comeu Meu estômago está sentindo Cara Sério Tô dando umas pontadas Acho que eu vou parar Gente É tão triste Isso é esse aqui Eu quero dar mais um mordidinho Mas tô doendo Mas enfim Um beijo A todos Fiquem com Deus Não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal E é isso Aqui do lado terão Dois vídeos sugestões E aqui do lado A bolinha que você clica E se inscreve no canal Um beijo E até os próximos vídeos Bye